Fala galera, beleza? Me chamo Edson. Sejam todos bem-vindos ao meu canal, né? Edson Pedra Oficial. Vou tocar mais uma vez para mais uma semana de trabalho, a última semana do ano, né? Deus vem abençoar a nossa semana. E vai todo mal, né? Todo acidente, todo mal. Hoje é uma terça-feira, galera. Eu cheguei ontem, ontem foi segunda, 25. Ontem foi 25, eu subi ontem, né? Hoje é terça-feira, dia 26. Hoje eu estou com paternidade nova, né? Estou ficando mais velho um pouco aí. Eu venho me dar muitos e muitos anos de vida, né? Com saúde, primeiramente. Estou, acho que nos últimos 18 anos é o ano que eu passava longe da família, né? Longe dos meus filhos, longe da minha esposa, longe da minha família, né? Estou fora, trabalhando fora, né? Mas é assim mesmo. A pedra está aqui, só ouro. Estou quadrado aí, ó. Eu vou entrar, vou botar pegado aqui agora. Está aqui no lugar aqui, ó. Tem um carro carregando ali. Estou carregando para lá. Vou puxar umas pedrinhas aqui, ó. As bolinhas de ouro para a lagoa, né? A lagoa é o que liga, essas bichas aqui, ó. Para a lagoa. Agora eu vou... Acabei de tomar café, né? Agora eu vou entrar aí, ó. Uma coisa aí. Valeu? Está pegado por aí, que fendeu devagarzinho, né? E aí, gravando, está aqui, ó. A boca daqui, ó. Estou falando aí, ó. Minha plantaria só de bola. Mostra a vocês aqui. Estou pegado. Estou quase largando aqui já, né? Mostra a vocês aqui, galera. Estou aqui. Em pleno aniversário, né? A gente trabalha o dia todo em Uifã e Diego e a cidadeira, né? Porque o presente é saúde. Papai está me dando saúde para trabalhar também lá, né? Olha aí, ó. Para arrumar. O sustento da minha família, né? Olha só quem... Eu vou fazer 18 anos de casado. Vai ser 18 anos que eu... Primeiro ano que eu passava na família, né? A minha esposa, a minha dois filhos. Sempre passava no ano engraçado com eles, né? Essa vida vai ser diferente, né? Mas, tá bom. Nessa semana eu estou em casa com eles, fé em Deus, hein? Com o farro, batalhando. Naturais. O farro, batalhando quase todo mundo já largou, né? Quase todo mundo largou, já. O fã de pegada. Aqui é popular da roupa. Aqui é popular. Olha só que aqui e esse aqui mesmo. Ai, ó. Calma. Passa o quarto, né, velho? Passa o quarto, né, velho? É. Passa o mesmo. Isso acontece. Não é. Aqui vai ser sem corte. Só que cortar. Não, não vou colocar só a parte bonita, não. Vou colocar a realidade. Aí, eu vou colocar o mesmo, né, velho? É verdade. Acho que é só o que era. Nossa. Hoje é 26 de dezembro, né? De dois mil e vinte e quatro, vinte e três. Olha o que é lindo, tá? Deus vem aqui em tuar. Nosso dois mil e vinte e quatro. Vamos montar a série também, tá? Vamos lá. Vamos largar, né? Vamos largar, né? Olha aqui, galera. Preciso mostrar a vocês aqui, ó. O outro marrão, né? Esse aqui é o outro marrão. Não é aquele que eu tava trabalhando com ele a semana passada, não. Esse aqui é o outro, né? Pô, testar aprovado. Esse aqui é de dez quilos, esse marrão. O outro era de oito e meio, né? Oito e seiscenta. Esse aqui é de dez. Ó, é de dez ou de nove e seiscenta. Parece que é de dez, dez quilos. Esse aqui é um pequeno vídeo, só pra atualizar os meus inscritos aí, né? Tô, se por mim, né? Tô, se por mim, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E até o próximo vídeo descer, galera. Valeu. Tô por cá.